Boa tarde, Brasil! Olha a gente aqui chegando com muita alegria, porque aqui no Arte Brasil só tem notícia boa, coisa boa, pra que seu dia seja sempre leve e muito alegre, viu? Hoje no nosso programa tem a Zilda Matheus e ela não vai fazer bordado não, ela vai fazer uma linda rosa com palha de milho Olha só cada flor linda, muitas ideias, a Zilda mostrando que tem talento além do bordado também E tem também a Ana Concentino que vai trazer muito patchwork pra você aprender um caminho de mesa, esse lindo caminho de mesa aí com a técnica Onda Simples Viram só quantas coisas boas? Então, acomode-se bem aí no sofá, joga o controle remoto lá do outro lado, tá? Porque você não vai precisar dele pra mudar de canal, pra ficar com a gente até o final Deixa eu então oferecer esta rosa, olha que linda essa rosa, para ela Zilda Matheus, eu te ofereço essa rosa Obrigada! Tudo bem, Zilda? Tudo e você? Mas ficou lindo esse trabalho Mostra ali, eu vou pedir pro Márcio mostrar os trabalhos, as toalhas, as toalhas Porque todo mundo já conhece a Zilda que vem aqui no nosso programa Fazendo as toalhas, os bordados Inclusive o pessoal tá me cobrando porque a Zilda não vai no programa Faz tempo que você não vem ensinar o bordado Mas eu venho Logo mais você volta pra ensinar o bordado Parece que tá faltando umas fitas, umas coisas Não, então eu preparei umas novidades, né Rogério? Ah, enquanto isso, então você decidiu transformar as flores que você borda em flores belíssimas De palha de milho Com palha de milho Essa aqui é uma rosa, olha que linda que ficou Ô Zilda, como é que você começou a desenvolver esse trabalho aqui? É simples, eu ganhei umas flores e eu... Eu, como eu gosto das coisas bem naturais, né? Então eu falei, olhando, né? Você pega a rosa, desmancha, tira uma péssima Aí você vai aprendendo Não tem segredo O difícil é a palha, né Rogério? De achar palha É, porque a palha você não encontra em loja nenhuma pra comprar Sim Inclusive quando você foi pro YouTube, me traz umas palhas, né? Vou lá, vou lá trazer umas palhas A palha eu consigo trazer, agora a água tá difícil lá, viu? A água? Não, mas isso aqui não precisa, que não precisa molhar Então não precisa água Inclusive eu quero mandar um beijo pra todo mundo lá de Itú, viu? Que tá difícil a situação, tá difícil mesmo Mas tudo vai se resolver Ah, sim Como é que você faz então? Você pega a palha Essa é a palha Geralmente ela tem que tá seca, por quê? E outra, é... Tem pessoas que gostam de que pintam Eu já pintei, ó Mas aqui você secou essa palha, né? É, não, não seca Ou ir na feira também, vende milho, não vende? Vende Então, eles não jogam as palhas? Pega as palhas e traz pra casa Põe pra secar Só que tem um porém E eu tenho que explicar uma coisa Não pode pôr a palha em sacola de plástico Ah, não? Não, ela bolora todinha Ah, então deixa aberta E se põe em uma caixa de papelão Não pode pôr em plástico Tá O que que eu vou fazer hoje? É simples, ó Vai pegando qualquer palhinha lá Tá Eu fiz um molde pras pessoas Eu não preciso Mas assim, faz um molde no papel Pra pessoa ter uma experiência Aí o que que você vai fazer? Você vai recortar E milho é bom demais, né, Zilda? A pamonha é uma delícia, né? Você faz pamonha? Eu faço Eu adoro pamonha Ana, você gosta de pamonha? Dora, família mineira Ah, é bom demais, pamonha, viu? Bom demais, né? Você sabe que eu estudei lá em Piracicaba A terra da pamonha Comi a pamonha direto Pamonha Então, o que que vai fazer? Você traz o milho Nós fazemos a pamonha E guarda as palhas pra fazer as flores Mas você é prendada, hein, Zilda? Eu sou Nossa Que maravilha E aí, Rogério? Não precisa Pega um palitinho de churrasco Ou pega um galhinho Vai nos parques Tem os galhos das árvores Que eles cortam Geralmente aquilo lá Ombro É, tudo galinho Esse palito aqui Sobrou daquele churrasco Que você fez pro povo da inovação, né? É, assim, né, bem? Então Sobrou todo Ele, ah, sobrou todos os Que eu comprei Porque ninguém apareceu Então sobrou todos Ninguém foi no churrasco? Não, ninguém Tô muito triste Eu não recebi esse convite Ninguém quis ir Fernandinho disse que ia não aparecer até agora Tô lá esperando Não passa nada na palha? Não Ela seca naturalmente? Seca Não pode passar nada? Um dia só que você pôr, Ana, ela já secou O palito Geralmente, se você quiser colar, que é mais rápido Como que eu não tenho tempo? Minha colinha que a minha amiga Nina me deu, lembra? Nina Deixa eu mostrar a colinha Isso Olha lá Da Amazonas, então Essa cola Cola branca Tá Como eu não tenho muito tempo O que que eu vou fazer? Não vou colar Mas Preferência colar Que depois se Sujar Você pode pôr na água, assim Mas Tá O que que eu vou fazer? Eu cortei simplesmente uma pétala pequenininha Pra mim Formar meu miolo Então eu faço isso E isso aqui Certo Venho com uma linha Qualquer linha que você preferir Você dá uma voltinha e vai Tá bonita com as unhas vermelhas, hein? Obrigada Ainda bem que não tem umas rosas Aí você vem com outra, Rogério Vai sobrepondo Isso É só isso Dá uma voltinha E vai Ah, e você torceu um pouquinho lá De uma torcidinha é só isso Tá vendo? A Zilda torceu aqui, ó Pra formar um formato de miô Certo Deu pra entender? Perfeito Vem com outra Eu tô formando o meu miolo E você vai dando uma volta E fica tão bonito com essa textura da palha, né, Zilda? Fica, eu gosto Você sabe que agora nós somos high definition, né? Isso Você sabe? Sim Somos em HD Alta definição Olha que chique, né? É, então agora vocês em casa conseguem ver com ainda mais perfeição todos os detalhes Deu pra entender? Só isso, então Vai enrolando, então, ó Com uma linha Depois você vem, olha Eu já tenho uma adiantada aqui, Rogério Ah, vamos ver Olha que bonito Porque meu tempo Você vai, então, abrindo, né? A palha, posicionando Isso Vai abrindo E vai pondo as pétalas Certo O que que eu... Aqui Eu venho Que foi essa aqui A medida que eu cortei Tá E eu... Olha aqui É só isso Todas são do mesmo molde? Não Eu cortei duas menor pra fazer o miolo Que é essas duas aqui Certo Olha aqui É só isso A pétala Venho Ah, você vai intercalando, ó Isso, ó E vai enrolando Tá vendo? A Zilda tinha colocado aqui Então, onde tá faltando Você vai intercalando Pra rosa ficar cheia Cheia Pra ficar aquela rosa bonita Venho com outra aqui Ali, tá vendo, Rogério? Olha E vai enrolando Não se joga nada fora, né? Nem a palha do milho Nem a palha do milho Vem, olha Aqui, ó E tô montando a minha rosa O tamanho que eu preferi Certo Aí você vai pôr Não tem, assim, uma... Uma ordem Continuidade de pétala Tá Pra ela ficar mais... Mais crespa na ponta O que que eu venho? Depois de pronta Ficar arredondada? Isso Eu vou fazer isso com o palito, ó Olha só Ela já pega o formato, né? Pega o formato Interessante Ó Se ela partir no meio Porque é palha Não tem importância Olha você aí na sua cidade Na sua região Você, na sua propriedade Que planta Que cultiva o milho Já sabe o que fazer com as palhas Com certeza E é só isso, Rogério Zilda Oi Tem também a questão do... Aqui, você fez a cepa lá, ó Isso Você pega a fita floral Como eu fiz aí Eu fiz o arame aqui Você pega a fita floral O que que você vai fazer? Você corta em formato de... Assim, ó Meio de biquinho, assim Depois que a flor tá pronta Você vai e cola Vem Entendeu? Eu cortei pequeno Mas eu vou ver se dá Pega a fita floral Tá E vai só cobrindo Só cobrindo As folhas também são com palhas, Zilda? São Você tinge, é isso? É isso, eu tinge Com que tinta? Anelina pra palha Tá E é só isso, Rogério Se você quiser Se não quiser também Pode deixar natural Que é da cor Então as cepas aqui Você cortou um pedacinho Isso Aí tingiu Você pode cortar palha também Você cortar Tinge de verde E aí é só ir revestindo Com essa aqui Só ir revestindo Floral Essa aqui no caso Você fez até espinho, hein? Olha que perfeição Quase que eu me espetei Essa... Ô, Zilda Oi Essa rosa tem espinho? Essa tenho Tem Tá vendo? A rosa é como a vida Como a vida Sempre a gente tem que passar pelos espinhos pra chegar na rosa Com certeza E você sabe, Rogério É Que a rosa É a flor Eu acho linda É a flor mais bonita Mulher gosta de ganhar rosa? Muito É? É, Ana? Eu adoro Eu também É mais artesanal, assim Se o homem chegar com um buquê de rosas em casa Nossa, consegue qualquer coisa É As mulheres se derretem Ô Boa dica, então O que você preferir, ela faz É Um jantar especial O que você preferir? Uma pamonha também? Pamonha Ô, Zilda, vamos mostrar os outros trabalhos? Porque a partir dessa técnica, você pode criar aí a flor que você quiser Várias A que você quiser Inclusive, olha aí que diferente essa Tem uma aqui no canto que você fez, porque você, além da palha do milho, pode também utilizar a fibra da bananeira Isso, também Né? Ó, essa aqui, olha É Olha que interessante, ó É fibra de bananeira Fibra de bananeira, olha que bonito Belo resultado E é tão fácil, Rogério, você pega a fibra, como ela é comprida, o que você vai fazer? Deixa eu ver se o meu tempo dá A palha já não dá pra enrolar muito, porque olha, é dura, a fibra não Aí você vai enrolando assim, você vai fazendo a flor da fibra Volta pra ensinar Volto sim Tá bom? Zilda O que ela faz com a fita, ela faz com a palha, né? Interessante Tudo que você faz com a fita, você faz com a palha É, tudo que ela faz com a fita, ela faz com a palha É verdade Pode fazer O lírio fica lindo com a palha, Rogério É mesmo, hein? Gostei O lírio fica lindo Zilda, hoje não vai dar tempo de contar a piada Não Mas você volta Deixa pra próxima Tá bom? Eu sei que você tá com um repertório grande de piada, né? Sim Então você volta aqui pra nos ensinar, tá bom? Beijo, Rogério Muito obrigado Mas fica aqui pra você acompanhar a aula da Ana Fico sim, lógico Tá bom? Por favor Fico sim Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem Ana consentindo aqui com a gente, viu? A gente volta já já A gente volta já